Sem informação, sem fundamento, sem noção, sem sentimento A mãe rezando é livramento, respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê, nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta, o que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá, eu tava cheio de bala Mata toda... Ei, ei Ó Então tá tranquilo, vou fazendo meu pistão inatural Sabe que o diamante, ele é fora do normal Até porque mano, você não é um cara bom E agora eu vou demonstrando o dom Que eu tenho um verso que é racional Só que é pique racionais Te explico um bagulho que agora você tá de vacilação É que eu sou tipo racionais Minha palavra equivale em um tiro e eu tenho muita munição Então, cê tem que começar a pegar o ataque Por isso que eu provo que você é só de araque Então sai da minha frente, cê é o do rap Cê é o pivete, cê é o moleque Cê sabe que agora cê não tem patente É munição, só que você é um cuzão Fazendo um freestyle aqui é pedrada de urânio Pode vir com a sua munição Porque contra a munição de falso MC Meu escudo é vibrânio Irmão, sem maldade você não entende Fazendo um freestyle aqui, nós te surpreende Você é o do rap, na moral Eu sou o rap porque ele sabe que eu consigo ser real Irmão, pra mim você é só um banal Fazendo um freestyle eu te mato no instrumental Isso o papo é real, você é loque Meu rap é tão real que quando eu rima a bolsa de valores sobe Cê falou que eu não sou bom, você é hilário Até porque pra ser bom aqui cê tem que ter o necessário Só que fazendo um frio eu sou inteligente Que o vento leve o necessário e me traga o suficiente Pode botar tranquilão Você falou até que tem muita munição Só que cê esqueceu que é meu freguês Já que arrasou nós, eu sou guinavesso Pode ir pra aqui, eu tenho mais três É só pra quem entende, meu parceiro Fazendo um freestyle cê vê que eu tô cabreiro Até porque isso aqui é meu espaço Tem escudo de vibrano Mas cê tem certeza não tem testa de aço Pode ir pra aqui, é por isso que eu prospero Fazendo freestyle cê nem tem peito de ferro Mas aí na moral essa é a parada Né testa de ferro, peito de aço Porque nossa mente é blindada Demorou, demorou Já virou, já virou Demorou, demorou Já virou moleque, tá tranquilão Por isso que eu faço um freestyle que é sempre contradição Cê falou de racionais, demorou Sem caô, porque você rimou mal E até Jesus chorou Só que pensando eu vou após É racionais, trilha sonora do gueto Não vem falar que é nóis Até porque truta você não é bom Rimar não é seu talento Isso daí foi sua terceira opção Ele falou que Pode crer, pode crer Ele veio até falar que é blindado Sinceramente agora cê vai ser amassado Eu sou diferente, eu oriundo Blindado é chiquinho e amaral Trezentos tiros por minuto Quero ver se segura Sem maldade Eu vou chegar com rimabilidade Diamante é magrinho Só que você é esboço A diferença, parça É que eu sou rap até o osso Parça Sem maldade, por isso que eu falo Fazendo freestyle até falei de vibrânio Só que eu mudei Não sou rap até o osso Se for pra me olhar bem Sou hip hop até o cutâneo Cala a boca, mano Você aqui, cê tá moscando Quer falar de osso Eu te mato e roubo o seu tutano Então, cê tem que começar a pegar Falou de guina Ali é que eu vou argumentar Cê quer falar de guina Mesmo ou seu demente Esse daqui é o guina Famoso que geral sabe Que é inexistente Cê não existe Então fica triste Cala a sua boca Da batalha Cê desiste Ele falou de peito de aço Você é fraco pra caralho E o talento rimando Cê não consome O diamante Te bate aqui com o microfone Que que é peito de aço Pra quem testa o peito do super-homem E aí rapaziada Os dois melhores vão pro bate-volta final agora Certo? Barulho para cima Do diamante Cauê Do rap Cauê do rap pro bate-volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ae Essa rapaziada aí do rap Que estão Faz os gritos de guerra Ae Demorou Demorou Quem conhece o grito de guerra Ae Da um grito Ae Na moral Todo mundo Todo mundo Ae irmão É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia Isso é batalha Isso é batalha É batalha da aldeia Eu sei que aqui tem índio Só que cê é cabaço Cê veio para ser lírico Eu sou diferente Parça que não é verso bíblico Que eu tô tipo um amigo E aqui eu vim pra ser quírico Cê falou que no rap você era até real Só que eu vi que por aqui você nunca cantou com amor Só que nós SP é a cidade do real Só dinheiro de papel que nessa porra tem valor É realmente Só que sem maldade Eu vou chegar aqui na habilidade Só que sem maldade é intuito É que SP é uma nota de cense E é ele eu quero muito Você quer muito demorou Pode ir pra Fazendo um freestyle eu não vou contrariar Você quer dinheiro achando que é Deus Pode ir pra Só que a falta profecia não vai concretizar Não é questão de achar que você é Deus Sabe por que eu não tiro os ateus É por que eu sou sujeito homem E se você não quer dinheiro É por que você nunca passou fome Eu não... Aê É o mundo vai ser fome e ironia Mas eu vou criticar quem vai na igreja E paga a falsa profecia Pode parar mal Porque não é dinheiro A geração é salvação Mas eu também não curto essas ideias de igreja Sem maldade Eu vou chegando com aqui Com a habilidade Sabe por que eu rimo pra caralho? Porque na igreja Sinal com Deus Só se tiver mexendo no wi-fi Demorou, tá tranquilão Só que um verso sem alma Que tá sem conexão Pode parar meu parceiro sem carro Isso é amor Mas eu te rotei a dor Palmas pra essa batalha, mano E não precisa olhar quem de caralho Puta que pariu, mano E aí família Onde só passa pra vocês verem como que os caras disputam essa vaga com garra mesmo, hein mano? Barulho para as vilas do Cauê Do Rap Certo do Rap Conquistou a vaga